Dica gastronômica de hoje, Borelli, o gelato mais cremoso que você vai experimentar. Ele tem uma variedade incrível de sabores, a casquinha é feita lá mesmo e tem a opção de rechear com creme de chocolate ou pistache. O cascão vem bastante gelato e tem a opção do potinho também que pode ir até três sabores, compensa bastante. A cremosidade eu não preciso nem comentar e o sabor é incrível. Eu sou apaixonado por gelato e o lugar é muito bonito, super instagramável. Então se você gostou da dica, não esquece de me seguir e de compartilhar o vídeo. Tchau!